Oi! Ah, é seu capitão com chapéu de palha preferido, Luffy! Junto com meu amigo Zoro. Zoro, vem aqui. E aí, pessoal, vamos dar uma cochilada. Para de cochilar, desgraçado. Ó, tamo aqui no início do vídeo pra fazer o quê? Mostrar aquela fanart, ó. Vai aparecer aqui na frente da cara do Zoro, ó. Fica aí, fica mais pro ladinho aí, Zoro. Isso, ó. Apareceu já uma, agora vai aparecer outra, ó. Apareceu. Eu faço efeito sonoro, Luffy. Faz efeito sonoro aí, vai. A próxima, ó. Um, dois, três e vai! Aê! Foi, ó. Efeito sonoro. Três fanartes, tá bom já. Manda lá no clube do Saigui, link tá na descrição. Um beijo do seu capitão preferido! Um beijo! Ah! Eu, eu, eu... Oi? Não! Zoro! What? What? Ele é Deus? É Jesus! É! Zoro! Zoro! Porra, desceu, saiu na sobra da água! Eu vou ganhar dinheiro! Falou! Meu Deus, eu pedi pro Zoro ter enxergar o barco, ele nem parou o barco! Caramba, eu tenho que fazer tudo! Eu tenho que fazer tudo, Zoro! Eu falei pra você, para o barco, você não parou! Agora a gente vai ter que parar na próxima ilha! Eu falei, você não pode pular na água porque você comeu frutinha pra não poder e você afunda na água. Um pedaço de bosta. Você não me chama de pedaço de bosta! Ai, desculpa! Desculpa, eu te spankuei! Você não explode minha cabeça! Aê, Zorinho! Eu tô preparando um negócio! Eu chamei o baianeiro de Mauá no Zap! A gente vai fazer uma competição com ele! O que que é isso? Quer dar um? Quer dar um, dois? Será? Será que o baianeiro liga de eu usar três tacos de uma vez? Eu acho que você é o único jogador de sinuca que joga com três espadas! Zoro, a gente tem uma oportunidade incrível! Eu tô falando! Vamos criar um canal no YouTube pra tuas jogadas! Você é incrível jogando sinuca! Você é baiano! Não tem como ser melhor! Sou a mãe que me treinou em botar a bola na caçapa! Ei, esse botão, tio! Não aperta, não! Esse botão! Esse botão para o barco! Não! Aê, seus lixos! Seguinte! Aê, já tô avisando! Aê, seus lixos! Seguinte, eu tenho uma missão! Não, deixa eu falar antes! Você tem que comer hoje, Luffy? Quero! Então, é o seguinte! Nós três agora vamos fazer uma competição de quem caça o maior animal! Você não é capaz de caçar um animal melhor que eu, Zoro! Você é fraco! Ih! E eu... Oi, eu fiquei até com preguiça de responder, mas... Oi, senhorita-name! Tá bonito, hein? Feitão! Enquanto você caça dois, eu caço... Ah, obrigada! Ah, estranho tu, hein? Eu caço... Dez, animal! Eu caço dez! Ô, para de brigar vocês dois! Você caça dez, ele também caça dez, mas todo mundo aqui sabe que no final das contas... Eu caço onze! Ó, o vizinho, ó, o gadão! Ó, falando em caçada, olha aqui, ó! A caça do bovino! Vai... Vai caçar uma... O gadão! Ô, gadou! Gadinho! Aí, ô, Sanjo! Deixa eu falar! Cala a boca, seu lixo, seu espadachinho de araque! E você? Você não consegue combinar seu bolo, viu? Você vai ficar sem comer hoje! Sanjo! Sanjo! Deixa eu falar! Você quer... Você quer ficar vivo? Então, confia em mim, ó! Faz o almoço com o que tem! E aí, a gente vai parar numa ilha e a gente caça na ilha! Pode ser? O que que você acha? Fazer uma pergunta? Pode! O que que você acha da minha proposta de a gente... De a gente fritar aquele Chopper lá? Ele... Eu achei melhor e mais fácil! Eu vou buscar o ratinho, peraí! Chopper! Ô, Chopper! Ô, Chopper tava aqui! Desculpa, desculpa! Não, não, Chopper! Foi uma brincadeira! Não! Foi uma piada! Foi uma piada! A gente tá pensando em fazer você, fritar você! Você parece ter uma carne bem gostosa! Eu falei, aquela louca cachorra do caralho! Ele correu! Ele é bravo, né? Eu tô falando, vamos parar na ilha! É o que a gente tem pra comer! Vamos parar na ilha? Vamos parar na ilha! Eu não aguento mais ficar nesse bar! Eu também não! Tá travando pra caralho! Oi, homem! Frank! Oi, Ubi! Quanto tempo! Quanto tempo! Você tinha saído, hein! Você tava onde? Você tava com a bila raspada! Foi chamado pro exército! Já sei! Bolsonaro te convocou! Não, não! Não deu outra! Foi servir o rei da croroquina! Não foi? Foi quase isso! Mas tava num lugar cheio de muralha lá! E os caras passaram a máquina no meu cabelo! Tinha um cara com um negócio desse tamanho! Assim, ó! Que eu fiquei até com medo! E o seu, como é que é? É desse tamanho assim? A gente pode negociar! Ah, mano! É desse tamanho... Ai! Frank! Come meu bumbum! Gente, ele disse que ele é drogado! Diga-se que ele é da puta também! Não! Usa o negócio dele que tá estragado! Eu sou a prova viva! Ele falou que é farmacêa! O Zoro é a prova que tá estragado! Vai lá! Tá louco! Senhorita Nami! Senhorita Nami! Senhorita Nami! Senhorita Nami! Senhorita Nami! Vem aqui! Vem aqui! Oi, Senhorita Nami! Oi! Tudo bem? Senhorita Nami! Você tá magra, hein! Você tá fininha! Ah, obrigada! É que eu fiz... É... É... Você tá metendo a mão no... Não, é... É que eu sou de elástico, desculpa! Ah, de elástico? Não, não faz sentido! Não, não faz sentido! Você tá tocando no meu peito, então eu vou tocar no teu também! Ai, não me toca! Tu não tem nada! Tu não tem nada! Eu tô durinho! Eu esqueci que tu é pobre! Eu só tô... Ô, Senhorita Nami! Deixa eu te perguntar, Senhorita Nami! Você pode fazer um favorzinho pra mim? Você pode, talvez, conquistar um pouquinho do Sanjo? Você pode fazer um almoço porque eu tô com fome! Eu quero comer! Eu preciso comer! Eu preciso! Ah! Tá, eu falo! Ah! 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 Não vai ter comida! Ah! Tome daqui! Vai! Vai lá pedir pra ele fazer comida! Não tô com problema, não! Não, mas tu vai me dar dinheiro? Tu vai me dar aumento? Tu vai me dar aumento? Você quer dinheiro? Eu vou te promover a sub-líder do barco! Tá bom! Vagabundo, interesseira! Ô, o Zoro tá mal hoje, hein, galera! Tá todo mundo louco com o Zoro estralado! O que você tá fazendo? Você tá colocando coisa na comida! Dá mais um pouquinho... Mais um pouquinho... Ô, o que tá acontecendo aqui? Tráfico no meu barco! No meu barco! No meu barco! Vamos pro alto, Ratinho! Ah, que história é essa? É a minha Cristina! Ah, ó! Mas é pirata, mas... Mas nós piratei o quê? Ô, gente! Eu preciso falar uma coisa com vocês! Fala, Senhorita Nami! Eu acho que roubaram a gente! O quê?! O quê?! Roubaram a gente? Que história é essa? Cadê a parte do navio? Que parte? Olha, ó! Roubaram a gente! Não! Aqui! Aqui! Olha aqui! Meu Deus! Roubaram o nosso navio! Roubaram uma parede! Meu Deus do céu! Eu tô dentro do navio! Meu Deus! Meu Deus! Onde é que eu tô? Gente, eu tô muito louco! Meu Deus! Onde é que eu tô? Senhorita Nami, me ajuda! Senhorita Nami! Eu tô aqui! Me ajuda! O Chopper cai aqui também! Ei, Chopper, me ajuda! É, então, agora... Agora a gente vai ter que ir na água, mas aí você não pode ir na água, senão você vai morrer... Ô Chopper, agora a gente tá preso aqui, a gente vai ter que se reproduzir! Ah, tá bom! Então...